E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Frente do Aquarismo Brasil Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como que eu estou combatendo as minhas cianobactéria Depois que eu perdi a minha desova de acarabandeira que estava aqui nesse aquário Aí eu decidi fazer um tratamento pra não deixar a ciano tomar conta do meu aquário, tá? Então se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve, deixa um like na confiança aí pra ajudar a gente a trazer cada vez mais conteúdo de aquarismo pra você E eu quero falar uma coisa aqui pra vocês, galera, olha o sininho das notificações pra ver se ele está ativo, tá? Porque o YouTube está desinscrevendo muita gente do nosso canal, não só do nosso canal, mas de vários outros Então confirma aí se a sua inscrição está ativa Olha o tanto de caramujo trombeta que tem aqui nesse aquário Eu posso mudar esses caramujos, tá? Pra mim não é problema nenhum Bom, pessoal, vamos lá O que eu estou usando? Como eu estou fazendo o combate da cianobactéria? Primeiro, a cianobactéria estava alojada mais aqui nessa moita aqui de higrófila polisperma, tá? Então o restante do aquário quase não tinha ciano, tá? Quase não tinha foco de ciano Eu posso mostrar aqui, ó, essa niféa rubra, ó, bem bonitinha Esse aquário tá sensual 2, então por isso que as folhas estão pequenas Mas tem mudas aqui, ó, eu acabei tirando aí, já plantando aqui Tem aqui também E aí primeiro eu quero passar aqui pra vocês, ó Como que você vai identificar foco de ciano? Tá vendo aqui, ó, essa folhinha tá bem verdinha, né? Ó Ó Tá vendo o que tem aqui, ó? Essa é uma colônia de cianobactéria, tá? Eu não vou mexer, tá? Mas aqui no meio, ó, você já pode perceber que tem um buraco verde claro, tá vendo? Quer dizer que parte dessa colônia está morrendo Você percebe que aqui na ponta, ó, aqui na ponta, ó Onde meu dedão está Você percebe também que estão se soltando, né? As cianos estão se soltando, ó, tá vendo aqui, ó, nessa parte, ó, se soltando Isso tá sendo levado pro sistema de filtragem, tá? Ó, isso aqui, ó Ó, isso aqui, ciano, ó Ó Tá vendo, ó, tudo isso aqui, cianobactéria que tá se soltando Tá se soltando por quê? Porque ela quer se soltar? Não Tá soltando porque eu tô aplicando Aí medicamento, ó Aqui tá soltando também, ó Tô aplicando medicamento, ó E aí a colônia está morrendo Mas tem bastante ainda aqui, ó Olha aqui essa parte, ó Lotado de ciano Tinha ciano nos vidros Ciano nos vidros traseiros, principalmente Algumas plantas tinham ciano também Então, você não percebia a coloração da planta, tá? Você percebia um verde E o verde ficava lindo Mas era cianobactéria, tá, galera? Então, isso vai comprometendo a planta A capacidade da planta de absorver iluminação Aqui, ó, dá pra você perceber bem Né? A colônia de ciano Aqui em cima morrendo, ó Vou aproximar um pouco pra você ver Ó Tá vendo que tá já meia solta? Aí, ó Tá solta porque ela está morrendo, galera Graças a Deus Ah, Antônio Mas e aí Como é que você está matando a ciana Bactéria Sem afetar a biologia do seu aquário Gente, infelizmente Não tem como, tá? Você vai ter que adicionar aí É... Um bactericida E vai sim Atingir as bactérias do seu aquário Pra você resolver esse problema Eu indico que você utilize aí Dois produtos, tá? É... O Bioblend E o Aquastart O Bioblend é um mix de bactérias aí Água doce e aquário marinho E aqui o Aquastart é um acelerador biológico Esse vai fornecer uma reposição de colônia de bactérias, tá? Pro seu aquário E esse vai acelerar o desenvolvimento delas É bom você utilizar em conjunto, tá? Esses produtos aqui Da Aquatank Disponível nas melhores lojas de aquarismo do Brasil Gente, mas isso depois que você fazer o tratamento, tá? Que eu vou passar agora Agora, o tratamento, galera Eu utilizei isso aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo focar Focou É o que? Ó Amoxilina É... Esse aqui é de 500mg Tá? Eu usei 1mg por litro Então eu usei aqui Calculei o volume de água do display E adicionei um comprimido, tá? No segundo dia, tá? E aí eu vou deixar 2 dias com o medicamento E no terceiro eu vou fazer uma TPA de 50% Pra remover o medicamento E adicionar aí o mix de acelerador de bactérias, né? O mix de bactérias e o acelerador aí Que é o Bioblend e o Aquastart Se precisar, pessoal Eu faço uma nova dosagem, tá? Depois de uma semana Eu faço uma nova dosagem aí Mas e você? Tem problema com cianobactéria no seu aquário? Deixa aqui o seu comentário Como que você faz o combate das bactérias aí Da ciano dentro do seu aquário Também vai ser bem interessante A gente saber qual que é o seu procedimento, tá bom, pessoal? Um abraço pra vocês Espero que vocês estejam muito bem Cuidem bem dos seus peixes Fiquem com Deus E até... Ah! Remova carvão ativado antes de fazer o tratamento, tá? E até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí